Em Moçambique, 46 em cada 100 mulheres dos 15 aos 49 anos de idade já sofreram qualquer tipo de violência. A província de Sofala faz parte desta estatística. Para reduzir estes números nesta parcela do país, o Conselho Municipal da Beira tem sensibilizado os munícipes daquela urbe a denunciar casos de violência, juntos de instituições competentes. Se temos uma vítima com deficiência, nós temos alguém que vem para fazer os gestos, né? Explicar à vítima o que o enfermeiro ou a polícia está a dizer e também para transmitir para nós aquilo que a vítima está a comunicar. A Aurélia Zacarias, diretora do Centro Integrado de Atendimento a Vítimas de Violência, baseada no gênero, revela existirem também casos de violência social. Falta de alimentação, abandono da parte da família, cárcere privado, então tem que ser mais esse tipo de violência social. O centro dispõe de alguns medicamentos em Braille para pessoas com deficiência visual. A pessoa deficiente tem que entender aquilo que ele vai tomar, aquilo que ele está acertado. Ele lê e diz realmente isso, porque senão ele pode tomar a outra coisa. Imagina se nós não temos aqui alguém para interpretar para o deficiente, como ele deve tomar o medicamento. Mas ele, como sabe, sabe ler em Braille, então ele já tem o medicamento com aquilo que ele vai tomar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto